Independente da raça, cães são carnívoros. Tem variação, por exemplo, de um shih tzu para um Rottweiler? Por exemplo, o shih tzu tem uma demanda menor de proteína, Rottweiler... Ou a proporção em porcentagem vai ser exatamente a mesma e vai mudar a quantidade? Muda só a quantidade. Como eu comentei no início da live com você, cães são cães. Eu sempre falo isso nos meus stories, inclusive. Cães são cães, independente da raça. Entendeu? Então, a fisiologia deles é a mesma. Inclusive, eu não sei, parece que saiu um trabalho que colocou o shih tzu extremamente perto do lobo. Mas até que, eu não sei se era o pastor alemão e tal. E eu fui atrás desse trabalho porque eu achei absurdo. Eu falei, gente, o shih tzu é mais perto do lobo do que o pastor. E eu fui atrás desse trabalho, desse artigo, e parece que realmente é uma publicação verdadeira. Então, assim, independente da raça, cães são carnívoros. Então, o que pode variar, por exemplo, eu tenho uma base que eu começo as minhas dietas. A porcentagem de cada ingrediente. De acordo com o que o animal vai me mostrando de sinal clínico. Por exemplo, ele tá com as fezes mais enolecidas ou tá com as fezes mais endurecidas, ressecadas. Aí eu vou fazendo algumas alterações de acordo com o que o animal me mostra. Mas a base é a mesma. Tanto pro shih tzu, pro shiwawa, pro rottweiler. A única coisa que vai mudar aí é as quantidades e o tamanho dos ossos carnudos que a gente pode falar também. Por exemplo, o shih tzu, ele vai conseguir quebrar um pé de galinha, um pescoço de galinha, uma asa, no máximo. Que é o tamanzinho que ele consegue quebrar e engolir. Agora, o rottweiler, um dobro argentino, a gente pode oferecer a carcaça do frango inteiro pra ele com o osso carnudo. Entendeu? Ele vai conseguir quebrar numa bola. Então, o que vai variar é as quantidades e esse tamanho do osso carnudo também vai variar. O que vai variar é as quantidades e esse tamanho do osso carnudo. E aí